E fala também sobre a crise no Flamengo, mesmo sem Vítor Pereira, o rubro negro perdeu para um time da Série D na Copa do Brasil 2x0 para o Maringá. Leila Pereira deu uma cutucada forte no presidente do Fla. Jorge Jesus a caminho do Alnácer. Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre a possibilidade de o técnico pretendido pelo Flamengo ir trabalhar com o Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Antes deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. São mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscrição. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de UIN, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na UIN Super Simples, só pegar o link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade. Jogue sempre com responsabilidade. Vitor Pereira já não é mais técnico do Flamengo, isso todo mundo sabe. Mas tem alguns números assustadores sobre a passagem do português pelo Rio de Janeiro. Ele ganhou 7 milhões de reais durante o período em que foi técnico do Flamengo. E embolsou esses 7 milhões como salário. E embolsará nos próximos dias, semanas, mais 15 milhões de reais de multa recisória. Ou seja, a passagem de apenas 101 dias pelo Ninho do Urubu vai render a Vitor Pereira 22 milhões de reais. Divide os 22 milhões por 101 dias e você chega ao incrível número de 218 mil reais de receita para o VP por dia. Grana exclusiva para ele, estou excluindo todos os integrantes da Comissão Técnica do Português. O mês com 31 dias valeu ao VP mais ou menos 6 milhões e 700 mil reais. Além do número que assusta demais, vale a lembrança de que a passagem do português foi catastrófica dentro de campo. Cinco torneios disputados, nenhum título conquistado. Ele foi vice-campeão da Supercopa, da Recopa, do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara e no Mundial de Clubes nem sequer chegou à final. Quero aproveitar que falei sobre Vitor Pereira para te atualizar sobre Jorge Jesus. Enquanto o Flamengo e o JJ tentam se acertar em relação ao prazo de saída do treinador do Fenerbahçe, surge na Arábia Saudita, por meio da imprensa, a notícia de que o Al Nasser quer a contratação do técnico português. Rúdi Garcia, que é o atual comandante do time do Cristiano Ronaldo, está muito próximo de ser demitido. E de acordo com a imprensa saudita, o Mourinho, hoje na Roma, e o Jorge Jesus, que está de saída do Fenerbahçe, são os grandes alvos. Difícil imaginar que o Mourinho top e ir para a Arábia Saudita, ele já andou recebendo propostas, talvez até mais interessantes, e não quis deixar a Europa. Sobre o Jorge Jesus, já passou pelo futebol saudita, o que dá moral para ele, ele defendeu o rival Al-Ilau na temporada de 2018. O Al Nasser, só para lembrar para vocês, é o time de Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca, clube com enorme capacidade financeira. Hoje, o JJ ganha na Turquia 7 milhões de euros. O Flamengo se ofereceu para pagar 4 milhões de euros. Não haveria problema algum para o Al Nasser em bancar, por exemplo, 10 milhões de euros. Se esse boato se confirmar e o JJ de fato receber uma proposta do clube saudita, o Flamengo vai ter um enorme boi na linha nas tratativas pelo português. Seguindo com o Giro de Notícias, quero falar sobre Jorge Jesus. Depois do vazamento de um áudio que ele mandou a um rubro negro, influenciador, o paparazzo rubro negro, o JJ foi convidado a prestar esclarecimentos ao presidente do Fenerbahçe. JJ admitiu que o áudio era dele e que ele só quis esclarecer que ainda não haviam negociações sobre cifras entre ele e o rubro negro. Fenerbahçe tem insistido por uma extensão de contrato de dois anos e não há novidade nas tratativas entre o português e o rubro negro. Balde de água fria nos clubes brasileiros interessados em Rames Rodrigues, Botafogo, Atlético Mineiro, Vasco, Palmeiras, Flamengo, entre outros. É que o meio atacante colombiano que rescindiu seu contrato nessa quinta-feira com o Olimpiakos parece já ter seu destino traçado. A imprensa turca crava que as negociações entre o Rames Rodrigues e o Fenerbahçe estão bastante avançadas e ele deve assinar um contrato nos próximos dias para ser anunciado em seguida, embora só possa jogar a partir de julho. Vale a lembrança de que o Rames teve bons números na Grécia, 25 partidas, 5 gols e 6 assistências e um custo relativamente baixo para um clube europeu. Ganhava na casa de R$ 1 milhão por mês. Bem menos, por exemplo, do que o Fenerbahçe paga para o Jorge Jesus, atual treinador. O JJ ganha na casa dos R$ 3 milhões na Turquia. Rames que já havia sido procurado nas últimas horas por um representante do Botafogo, o John Textor, havia incumbido esse dirigente de tentar a contratação do Rames para metade do ano. Hora de falar sobre o Flamengo que deu mais um vexame à oitava derrota na temporada. Tudo isso em apenas 22 partidas. O time perdeu por 2 a 0 para o Maringá, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil em Maringá. E olha que nem a mudança no comando técnico à demissão do Vitor Pereira deu jeito no rubro negro. O Flamengo nem chutou a gol na etapa final. Desempenho horroroso. Tinha um time descompromissado, com espaçamento entre as linhas e com pouca disposição. Tem algumas coisas alarmantes sobre o atual momento do Flamengo e também sobre o jogo dessa quinta-feira. O adversário, o Maringá, que é da Série D do Campeonato Brasileiro, tem uma folha de R$ 400 mil por mês. Já o Flamengo paga R$ 30 milhões mensais. Um mês da folha do Flamengo paga mais de seis anos de todo o elenco do Maringá, só para você entender o tamanho da façanha do time paranaense. Mas tem mais. Com o resultado, o Gabigol chegou a quase dois meses sem balanças redes. É o maior jejum dele com a camisa do Flá, a última vez que ele marcou dez partidas atrás, em 15 de fevereiro contra o Volta Redonda. O Flamengo é o time que mais perdeu na Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Essas oito derrotas o colocam como um time em destaque negativo. E a título de comparação, vale a lembrança de que em toda a temporada de 2019, aquele ano mágico do JJ, foram nove derrotas durante todo o ano. Estou me referindo também ao período pré-Jorge Jesus. Para arrematar, com esse tropeço horroroso e o risco de eliminação na partida de volta da Copa do Brasil, talvez o Flamengo se veja obrigado a mudar os planos e não consiga esperar pelo Jorge Jesus até o mês de junho. Já começou nas redes sociais uma pressão grande para que o Flamengo resolva o seu problema em relação a técnico o mais rápido possível. Pode acabar caindo no colo do Jorge Sampaoli a oportunidade que ele tanto esperava. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto